Eita! Cadê meu aparelho, velho? Pô, será que aquele bicho vai mandar meu bagulho, velho? Poxa, velho! Cadê? E aí, China? Cadê aquele seu parceiro, hein, velho? Câmbio, fala aí, meu parceiro, irmão. O que foi? O que aconteceu? Câmbio? Câmbio, cadê aquele cara que tá devendo meu cigarro? Câmbio. Aqui, Câmbio. Aquele do cabelo roda lá, pai. Câmbio. Câmbio, é, Câmbio. Tá ligado, velho? Pô, o cara nem me pagou ainda, velho. Tô esperando ele aqui. Nem tem mensagem dele, Câmbio. Câmbio, então o comércio tá aqui, mano. Tá com duas gatas aqui, pai. Câmbio, então traga ele aqui, velho. Ó, bote pra ele falar aí, tá ligado, não, Câmbio. Câmbio, bote ele pra falar aí, Câmbio. Câmbio, bote pra, tô levando o pedido pra ele aqui, Câmbio. Câmbio, tô esperando, Câmbio. Câmbio, tô aqui com ele aqui, pai. Qual que é da fita? Fala aí, meu parceiro. Qual que, mano? Ô, molecão, cadê o meu cigarro que você comércio naquele dia, Câmbio? Ô, mano, eu vou comprar. Calma, calma. Câmbio, tô levando ele pra cima, pai. Oito é isso. Traga ele, que eu não quero nem saber como é que o cara pega meu bagulho e joga no chão. E ainda fica se tirando o cara como ladrão. Cê é doido, velho, quer me tirar, velho? Gente, Câmbio. Câmbio, tô chegando aí na quebrada, pergunte aí, Câmbio. Vamos lá, rapaz, rapidão. Câmbio. Câmbio, demorou, Câmbio. Tô indo aí agora, vou Câmbio. Câmbio não, China. É nóis, Câmbio. Câmbio é nóis, pai. A gente chega lá, dá um toque pra nós. É cheque, Câmbio. Câmbio, e aí, molecão? Traga esse bicho aqui que eu já tô na laje, Câmbio. Câmbio, tô subindo com ele aí, pai. Vambora, pai. Vambora, vambora. Câmbio, ligeiro, Câmbio. Que aqui é meia sujeira, Câmbio. Câmbio, tô chegando, tô chegando, Câmbio. Olha aí agora, e aí, molecão? Cadê o meu bagulho daquele dia aqui? Cê quer tirar ladrão, velho? Mas eu vou te devolver, mano. Tu sabe que eu sou 10 pra 10. Eu sou nenhum, mano. 10 pra 10 já passou, foi 14 dias, molecão. E você não trouxe o meu bagulho. E aí, agora? Mas eu não consegui pra você. O que é isso? Esse cara é esse comedião lá. Como é que você fica fazendo um bagulho desse com os caras do próprio bagulho aqui próximo, hein, velho? Mas foi sem querer, velho. Você viu que foi sem querer. Eita, porque você deixa de maricagem e vem pagar logo o bagulho e fica de boa? Eu vou pagar, eu vou pagar. Eu vou fazer questão, eu vou fazer questão. Tá vendo aí, velho? Esse bicho aí, como é que nós vamos fazer agora pra ele pagar o meu bagulho, velho? Porque ele disse que vai pagar e já passou 14 dias e não entregou porra de nada, velho. E também é outra coisa. Calma, vem nem assinando tudo do teu jeito, não, velho. Diga aí pra esse bicho ainda quer falar demais aí, velho? Não, né, boi? Eu tô protegendo. Batei nele, parça. Diga aí, cê quer que eu chame o meu parceiro ali agora? Não, mano. Eu gosto de tu com assinado do Bob Esponja. Eu amo tu, mano. Ei, cê quer o que, p-boy? Tá tirando onda, velho? Não, mano. Eu sou teu fã, já tive teus vídeos fazendo no Instagram. Tô um cara foda, mano. Eu vou conseguir. Esse bicho também, esse bicho tá... Tá o quê? Não tô entendendo da qual foi desse p-boy aí. Tá me comparando com quem, velho? Eu vou conseguir, mano. É isso. Para de enrolação. Mas eu vou conseguir, vocês sabem, mano. Vai, parça. Você vai trazer o vogueiro agora, parça. Diga aí, velho. Aí, bota esse bicho pra fazer minha parada. Vai, 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 vai. Ei, você que é o cara que eu vou levar pras ideias, mano? O que é, mano? Ei, tá achando que você tá falando com quem, rapaz? Olha o cabo que tá aqui na foco de você, parça. Fala, pai. É esse mesmo que tá aqui na minha frente. Pode abatar o bicho. Pode? Não, calma. Vem embora. Não, não. Não, não. Mas nem assim também não. Peraí, peraí, peraí. Canto, eu tô nesse p-boy, pode falar. Não quero. Vamos procurar ele aqui. Vai, vai pra esse vacilão aí. Vem embora, rapaz. Levanta logo, rapaz. Oxi, você vai pagar, rapaz. Você tá achando que pegou o bagulho... Mano, você derrubou o cigarro. Pega a minha harmonização. Pega a minha harmonização. Pega a minha harmonização. Pega a minha comédia aí, rapaz. Pega a minha harmonização. Pega a minha comédia aí, rapaz. Pega, levanta. Vamos rapar a cabeça dele, rapaz. Liga aí, gago, liga. identified... Ahnha, McCain! ší, caleiro! O cabelo uma par假. Por tou uma roupa... Não, não, não... Pega a minha... Pega a minha comédia! Eu vou cair aí. Estou aqui. Pega água! É o homem! Pega água! É os homens! Que . Tá maluco, mané. Respeita a polícia, porra! Calma, calma, calma. Levanta! Calma! Não, não, calma, tô vendo aí. Põe aí. Calma. Vê só. Eu tô muito com medo, velho. Tem muita gente em pé lá dentro, não. Também tem gente que deu em mim muito, mãe. Eu tô traumatizado aqui, velho. Eu não tô conseguindo nem falar. Bora entrar lá dentro comigo, por favor. Vamos averiguar aí, que tá acontecendo. Apoiei muito igual uma bicha louca. Meu Deus do céu. Bora, entra. Vocês vão me ajudar muito. E como eu vou andar mais rápido, por favor? Mano, na moral. Eu preciso da ajuda de vocês, velho. Eu preciso muito, mano. Eu preciso da ajuda, mano. E de vocês? E de vocês? É, policia. Pente, hein, rapaz. Não, eu só tô olhando normalmente, hein. Ai, Zé. Dá uma porra. O que é que tá acontecendo aqui na parada? Calma, mano. Fica no louco. Não tem chance não, mano. O que foi? Cadê o pessoal aí? Que é isso, mano? Tu tá do lado dos caras, é? Matada nem mim. Você sabe. Tem racismo contra a gente feia, é? Você é policial no Rio de Janeiro. Complicado. Vem cá. Calma, calma. Calma, eu tô pedindo informação. Você ajuda. Você não quer. Não é pra dar em mim, não. Os caras tá por aqui, mano. Vai, vai, vai. Você me deu. Tá fazendo a gente perder nosso tempo aqui? E vocês tavam fazendo o que ali? Tavam fazendo a mesma coisa o tempo. Eu, maluco. Oi. Vou te dar uns colachos. Por que uns colachos? Bora, porra. É que você... Calma, ele tava por aqui, mano. Vai por meio. Ele tava por aqui. Eu digo que tava por aqui. Eu tava. Deve tá bem fumando algumas plantas dessas. Pega, o que os caras tá fazendo? Eu acho que... Foguinho, Foguinho, aquele cara vai pras ideias, Foguinho. Ei, Gago. Fala, Gago. Fala, 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 Fala. Fala, Fala, Fala. Fala, Fala. É o zoom, mano. Ele tá conversando com o zoom. Fala, Fala. Fala, Fala. Seguinte. Ok. Gostei. É o seguinte. Se você perder a gente perder nosso tempo aqui, a gente vai te levar, entendeu? Gostei. Gostei, mano. Gostei, mano. Gostei, mano. Gostei, mano. Gostei, mano. Desenrola o processo rápido aí, Foguinho. Vai, mano. Por favor. Pega alguém por... Vamos chorar, velho. Respeita a autoridade, vagabundo. Por favor, eu sou por aqui, meu irmão. Deve dar 20 por uma coisa que eu faço. Vem cá, me ajude, meu irmão. Que isso? Eu dou uma roupa. Me ajuda, mano. Tira a mão, hein. Ninguém quer me ajuda esse cara aí. Isso é só porque eu não dou retorno no arroba, velho. Me ruim agora, hein. Fazer como, pirra? Dá um jeito, boy. Tem um bicho que eu já vi, arroba ele. Eu acho que ele vai... Liberar o marco, o marco. Que coisa tá vindo aqui, viado? Sim, tá vendo que senão, viado? Que é bizarro, bagulho. Por quê, mano? Por quê? O quê? Mano, vem só. A gente... Tá amarrado não, viado? Tá amarrado não? Lembra da parceira que eu disse, mano? E eu preciso, mano. Bora voltar o assunto aqui. Eu preciso gentilmente, mano. Daquele negócio que você vende, charutão, do grandão, o máximo possível, mano. Por favor. Tá sozinho, meu? Tá sozinho? Tô sozinho, o levo louco. Entra, 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 entra. Tem uma olhada, tem uma olhada. Tem uma olhada, tem uma olhada. Ó, o bagulho é o seguinte. Não tem aqui não. O preço tá caro. Você tem que me pagar pra ir lá pegar e pagar pela droga. Então bora fazer a cena do aumento do preço do arroba. Tá tá metrindo com minha cara? Aqui não é que ela é com uma olhada, porra? É mesmo. O negócio que é dinheiro, caralho? Hoje o bagulho tá tudo digital, mano. Que porra digital? Quem tá indo com minha cara? Tá bom fazer sopa, hein? Tá molhando? A metade adiantada. Passar aqui logo o dinheiro. Tem nem areia no bolso, mas... A metade é quando eu chegar. Se você não me acaba... Pagar a metade, depois eu vou roubar, você não faz ideia. Continua com minha cara, João? Tá bom, cadê? Vai esperar onde o bagulho? Eu fiquei esperando lá fora. Então já, então. Manda o endereço pelo celular. Beleza. Perceba. Você tá com minha cara? Vai, vai. Vaza, caralho. Vaza. Tá. Tá difiando direto, não. Os pés estão reclamando e chegando na minha. Você tem que fazer bagulho. E aí, patrão? E aí, patrão? E aí, patrão? Suave, suave? E aí? E aí? E aí? Tá ligado, mano? E aí, mufi? Leva lá aí. Confira aí, confira aí, pra não dar ideia errada aí. O que eu não confio em mim não, João? Eu tô aqui trabalhando há muito tempo. Respeito, respeito. Desculpa. Descente aí. Espera a parada aí na moral. Tu já tá vacilando, já? Desculpa, patrão. Desculpa. Pelo certo. Olha, tu te liga, mano. Tu te liga. Só que eu te falo. É responsa o bagulho? É responsa. O pagamento tá aqui. Olha. O pagamento tá aqui. Tu tá esperto já, né? Eu já te dei a letra já. Já. Patrão. Se vacilar, vou cobrar, viu? Tu tá esperto. Valeu. Desculpa aí qualquer coisa aí. Mas cobra. Fica esperto. Patrão, vai ter o foot lá na skinão. Se quiser colar, é só dar um salve, tá ligado? Lá no skinão. Faça visão. Se tiver barra ali pra lá, só me passa o fio, tá ligado? Eu vou colar. Já é, então. Valeu. Desculpa qualquer coisa aí, patrão. Valeu, João. Não dá trabalho. Meu irmão, como eu vou pagar esse cara, hein, boy? Vou ter que arrumar um jeito aqui, rapaz. Eita, cara. Vem, mano. Um costa, um costa, um costa. Calma, é um policial é prêmio? Um costa, um costa. Vai, vai. Tá tirando que fitaça aí, policial? Calma, tem o que aqui? Vamos para de poderagem já. Tá tirando com minha cara? Não, eu? Tá tirando com minha cara? 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 Cadê a metade? A metade? Eu quero a metade, cara. Eu quero a metade, porra. Tem duas metades aqui. Não, tá tirando com minha cara, viado? Não, ei, ei, ei. Tá tirando com minha cara, Jão? Vai, vai, meu filho. Eu te machuquei mesmo, tá ligado, né? Calma, 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 calma. Eu quero a metade agora. Eu não vou ter como te pagar agora, mano. Para de viadagem, viado. Eu não quero dinheiro agora. Eu não tô de viadagem não, mano. Eu não tenho como pagar agora. Eu não tenho como pagar agora. Eu vou pagar a metade agora. Eu vou pagar a metade agora. Depois eu pago depois, mano. Leva só a metade, que se foda você. Leva só a metade. Cara, é pra minha família todinha. Eu vou pagar a outra metade. Eu vou pagar a outra metade. Que se foda. Amor, yeah. Ainda bem, não sei o que eu tô brincando por tudo. Ainda bem, vou entregar aquela muriçoca de biquíni. Aquela perna de giz. Cadê aqueles bichos, hein, velho? Demorando demais pra trazer o meu bagulho, velho. Oxente. Será que conseguiram pegar eles? Quem sabe, velho? Demora. Tá demorando. Câmbio, e aí, velho? Conseguiu pegar o meu bagulho com aquele cara. Olha lá, os cão tão nem respondendo, velho. Cadê esse bicho? Olha ele aí, velho. E aí, eu disse que conseguiu, matrão. Cadê meu bagulho? Cadê, velho? Aqui, ó. Só deu pra dar uma metade, tá ligado? Ô, gente, só a metade, velho. Que você pegou daquele dia, você tá tirando, velho. Só a metade, mas depois dá uma metade. Calma, calma. Que negócio de metade eu quero é hoje, velho? Cadê o meu bagulho? Chama os caras lá pra pegar. Esse bicho, cadê, velho? Eu quero a metade. Cadê a outra metade, velho? Eu já atendi a metade, mano. Eu tenho fome, eu tenho coisa pra cuidar. Não, mas não é assim, não. Não é assim, velho. Cadê a outra metade? Só que eu acho que é do teu jeito. Não pode ser assim, não. Tem que pagar logo, moleque. Você pegou naquele dia. Já faz 14 dias que você mesmo pagou. Oxete, velho. Cadê esses caras, hein? E aí, Câmbio? Cadê vocês, Câmbio? Tudo tem polêmica, né? Oxete. Olha, o que é aquilo ali? Eu não achei ninguém. Pega esse bicho aí, velho. Oxe, o cara tá fugindo. Vai pegar o cara lá, velho. Bora, velho. O cara tá fugindo, velho. Cadê você? Responda, velho. Vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem. Puxa, tua grunha. Já calma, vai calma. Câmbio, cadê vocês, velho? Responda, velho. Vai ficar tudo bem. Epa, eu tô bagulhado aqui, velho. Cadê esses caras? O que é isso aqui? Oxe. Olha o meu destino que tava trabalhando. Qual foi dessa negra do que? Oxete, velho. Qual foi? Deixa o meu bagulho quieto, velho. Oxe, que... Você não disse que tava trabalhando. Vai pra lá, velho. Você tá fazendo o que é aqui, velho. Oxe, eu tô trabalhando aqui. Você não tá trabalhando aqui, velho. Oxe, sabe? Eu tô trabalhando cortina aqui, velho. Deixa de zoar, velho. Oxe, eu tô trabalhando aqui. Você só quer vir fazer raiva. Eu tô grávida, você só me faz raiva. Eu não sei não, tô cego, velho. Ué, faz boa tempo que eu tava atrás desse vagabundo. Vou pegar, velho. Acabou. Perdeu a porra. Vai, vai, vai. Oxe. Oxe, quem vai... Oxe, quem vai morra? Oxe, quem vai morra? Não, não, não. Ele tá trabalhando. Ele tá trabalhando. Ele tá trabalhando. Ele tá trabalhando. Nossa, senhora. Nossa, você tem que... Eu tô vendo. Polícia civil. Polícia civil já era. Eu não tô entendendo. Já era, vagabundo. Tá entendendo? Não. Eu não tô entendendo. Eu vou ter que prender. Não, eu vou ter que prender. Não, eu vou ter que prender. E aí? Fiquei, fiquei... Eita, ah... Oha, vai, deixa eu... Oh... Fiquei, ok, 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 ok Virei, ok, ok Nerva, ok Pô, vai, 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 vai... Boa, 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 boa... Boa, boa... Boa Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma